Olá galera do meu querido município de Carnaíba, você que me acompanha no canal Repórter Carnaíba e Ivan Vaqueiro, no meu Instagram Ivan Vaqueiro 2020. Neste exato momento, neste sábado, estou aqui na estrada principal que faz a ligação de novo Pernambuco a Imbitiranga onde a patroa aqui passou há poucos dias, menos de 40 dias a patroa retorna a estrada principal para fazer a reforma de estradas 100% da estrada aqui reformada também e outras estradas fora da principal também foram reformadas como foi a do sítio Antas, Cessa ou Travessão e também Barreiros e sítio Jatobá. Pode ver aí que a estrada está 100% reformada recuperada, isso tem sido o compromisso do governo municipal de Carnaíba através da Secretaria de Infraestrutura Tiago Arruda. Neste momento estou aqui no sítio Quintas com divisa do sítio Jatobá essa é uma estrada de grande importância uma estrada comercial que faz ligação com o distrito de Imbitiranga a novo Pernambuco. E aí é isso aí galera em Carnaíba, o trabalho continua, nesse momento que a gente vive de muita chuva, graças a Deus, um ano bom de inverno na nossa região, de muita chuva, o governo municipal de Carnaíba, através da Secretaria de Infraestrutura, vem trabalhando todos os dias, com retroescavadeira, com a maca de esteira e com a patroa e serviços manuais para manter as estradas boas. Legenda Adriana Zanotto